Fala galera, Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos, trazendo mais um videozinho aqui pra vocês. Algumas pessoas estavam me perguntando aqui se a energia já tinha sido instalada aqui no sítio da gente, né? Já tem um videozinho que eu postei aí, anunciando que ia chegar a energia aqui no sítio. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só, como vocês podem ver, os postes estão já colocados no lugar. Tinha alguns postes que pra cavar teve que dar dinamite, né? Por causa que deu na rocha. Então, eles já fizeram esse processo, já colocaram todos os postes. Agora estamos aguardando mesmo só a questão da fiação, tá? E estamos esperando eles falarem quando ele vai desligar a rede, a rede que já tem outras propriedades, pra fazer a ligação da energia, né? Quando eles avisarem lá que em uma determinada data vai ser desligado, aí a gente já sabe que vai ser ligado a rede aqui, né? Desliga uma pra ligar a outra e depois faz a ligação novamente. E aí já fica tudo ok. Então, ative o sininho pra receber a notificação de quando eu postar esse vídeo, fazendo a ligação. Eu quero estar aqui, né? Fazer uns vídeos pra vocês, mostrando e também comemorar, né? Porque quem diria que um dia teria energia aqui, energia convencional. A expectativa era praticamente zero e hoje estamos bem próximos de receber. Aí galera, eles fizeram uma escavação aqui, ó. Acho que é pra fazer o aterramento, né? Já que nesse poste aqui vai ficar um transformador. Eles fizeram essa escavação aqui. Tem esses fios aqui de cobre. Provavelmente seja pra fazer o aterramento da rede, né? Bacana demais. Show de bola, gente. Galera, curta, comente, compartilha aí nossos vídeos pra ajudar nosso canal a continuar crescendo, tá certo? Conto com o apoio de vocês.